MÚSICA Começam as emoções deste jogo. Quem vai tomar conta da partida, hein, Mourão? O cara faz gol de cabeça com o primeiro atacante e na zaga é o primeiro atacante. Porque é ele quem domina e quem define a linha de impedimento do time. O senhor jogador dentro e fora de campo. Derrata o quê? Pois é, pois é. É raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse caso não dava pra ser diferente, né? Derrasca aeta. Derrasca aeta, tá impedido. Mandou um balão lá pra frente. Foi bem no lance e fez o corte. Meteu ali pela esquerda. Alba. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Agora é com o Gabriel. Um titi. O Barcelona propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton. Mais ou menos como um tic-tac mesmo. Aquele clássico já espanhol, que é um tic-tac. Era muito bonito e é um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. O goleirão mandou lá pra frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Gabriel. Bruno Henrique. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel. E volta a bola pro goleiro. Busquets. Agora é com o Messi. Recebe Griezmann. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Tinha quase ninguém lá dentro. No momento deu um pouquinho mais de tranquilidade. Luiz. Nelson Semedo. Arthur. Fez a inversão do jogo. Alba. Nem um gol ainda. Tentou o drible. Mas foi desarmado. William Arão. A metida de bola. A batida. Capitão mostrando o serviço. É outra coisa aí pro vestiário em vantagem. Esse gol vai dar uma tranquilidade maior pro pessoal chupar laranja e chupar gelo. Né, Milton? Você que sabe tão bem nessas coisas. É. Deram um passe qualquer nota no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e foi pra dentro. Bobearam e mereceram o castigo. E o time sai na frente. 1 a 0. Ter Stegen. É um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Griezmann procurou alguém ali na frente. E ele chegou livre pra marcar. Vem a batida. Olha que bom. Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outra, hein? Acabou o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida. Enfim, tem que tomar cuidado pra não tomar outro gol. Nelson Semedo. Arthur. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Vida! Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio. Jogou o Lapa. Por cima, subiu! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. William Arão. Éverton Ribeiro. Estamos aos 15 do segundo tempo. Gerson vai mandar a bola direto para o ataque. Jogou! Gol! Tava no lugar certo. Uma hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade pra quem sabe finalizar, pra quem sabe concluir e executar jogadas como essa. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo no astral da partida. O que é que é deles agora? Busquetes. Gabriel. Mandou a bola pro ataque. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Com o Paulo Quintino. A equipe ganha o lateral. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Meu Deus, será que ele vai ter outra chance como essa pra empatar? Tem mais é de ficar bravo consigo mesmo, né? Pode perder um lance desse, uma chance dessa. A posição é boa. A bola bomba. Ele desperdiço, uma chance para empatar. Piper, gente nova, entrando em campo. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais. Opa! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. Eles já recuperaram a bola de novo. Alba. Bruno Henrique. Gabriel. Fim do jogo. O time merecia levar pelo menos um pontinho. Mas nem sempre as coisas funcionam como se esperam. O jeito é aceitar a derrota, hein? Siga lá, Pelota. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Flamengo.